Olá, meu nome é Andressa Ferreira e hoje quero falar com vocês sobre os esforços de Revere para construir espaços mais honestos, justos e acolhedores para alunos, familiares e funcionários. Ao longo dos anos, Revere tem sido intencional sobre seu impacto no aprendizado dos alunos e na compreensão das experiências educacionais. Hoje estamos dando o próximo passo para aprender como nós, em distrito, podemos melhorar as experiências e os resultados para todos. Estamos fazendo uma parceria com o Mass Insight Education and Research para realizar uma auditoria de qualidade do distrito. A auditoria visa nos ajudar a compreender nossos pontos fortes, oportunidades e desafios em relação à diversidade, igualdade e inclusão. Uma parte importante desse processo é saber a opinião das famílias e dos responsáveis pelos alunos das escolas públicas de Revere. Sua participação nos ajudará a melhorar o nosso distrito. E existem duas maneiras de participar. A primeira será as pesquisas anônimas conduzidas pelo Mass Insight. Os links estarão disponíveis nos sites da cidade e do distrito. As pesquisas também estarão disponíveis em árabe, inglês, português e espanhol. A segunda forma de participação será através dos grupos de foco, que acontecem no fim da tarde e no início da noite. E também estão disponíveis em árabe, inglês, português e espanhol. Se você tiver interesse, existem várias maneiras de se registrar. Uma opção é visitar a página das escolas públicas de Revere no Facebook e clicar no link de inscrição. Você também pode seguir o link incluso na comunicação por e-mail enviada via PowerSchool e ClassDojo. Ou você pode acessar o site revierek12.org e o site da prefeitura de Revere, reviere.org e seguir o link de inscrição, Dinias, por lá. As informações coletadas em pesquisas e do grupo de foco serão confidenciais e anônimas. Estamos ansiosos para ouvir de vocês. O prazo para participar é até sexta-feira, dia 16 de abril.